Olá, divulgador! No vídeo de hoje, vamos te ajudar a entender melhor como funciona o painel de controle da sua loja. E é por lá que você vai ter acesso às principais informações, como suas vendas, comissões, dicas de divulgação, seus dados e, claro, todas as informações que a nossa equipe precisa passar para você. E como o painel é recheado de informações, a gente vai dividir esse tema em três vídeos. Tá preparado? Então bora lá conhecer mais sobre a sua loja com o Educa Parceiro Magalu. Logo quando você acessa o seu painel de controle, já dá de cara com informações como a sua pontuação, o nível da loja e, claro, alguns recados importantes. E ao clicar nos três tracinhos no canto superior esquerdo, se você estiver navegando pelo celular, você terá acesso ao campo de comandos da sua loja. Nós vamos dividir ele em três blocos. O bloco 1, painel principal. Bloco 2, divulgue a sua loja. E bloco 3, minha conta. No bloco 1, você encontra as seguintes informações. Painel de controle. Painel de controle. Caso você esteja em outra tela e precise voltar para o painel principal, é só clicar nele. Minha loja, que te redirecionará diretamente para a sua loja. Mensagens, onde você fica sabendo de todas as novidades, campanhas e informações importantes do parceiro Magalu. Contrato do divulgador, onde você tem acesso ao nosso contrato e pode acessar a qualquer momento, caso tenha alguma dúvida sobre o parceiro. E, por último, os três principais pontos desse bloco. O primeiro, campo de comissão. Nessa aba, você tem acesso ao valor recebido no último pagamento e também o total que você tem acumulado para as próximas datas de pagamento. E mais abaixo, você encontra também um demonstrativo com as principais informações sobre os seus recebimentos. Como a data do pagamento, o seu total de vendas, o valor que foi gerado de comissão, o valor recebido e também o valor descontado da sua comissão. E, clicando no box, você tem acesso a todos os pedidos que geraram aquele valor de comissão. O segundo, campo de vendas. Nessa aba, você tem acesso ao valor acumulado de vendas e de comissões no mês vigente. Além, claro, de um detalhamento de todos os pedidos feitos em sua loja, com a informação do produto vendido, nome do cliente, número do pedido, valor pago pelo cliente, comissão e se o pedido teve um cupom de desconto aplicado ou não. E, além de acompanhar as vendas do mês, você também consegue ter acesso a todas as vendas já realizadas no parceiro, independente do mês. E o terceiro, cupom de desconto. Na aba de cupom, além de ter um tutorial de como ativar e usar os cupons, você também encontra todas as regras sobre essa funcionalidade. Além, claro, de visualizar todos os cupons disponíveis em sua loja e fazer o gerenciamento desses descontos, já que você pode ativar ou desativar qualquer um dos cupons a qualquer momento. Resumindo, esse é o principal bloco quando se fala em controle de loja. Tudo que você precisa saber sobre venda, comissão, cupom e contrato, você encontra lá. E uma dica super importante, aqui no nosso canal nós temos alguns vídeos que podem te ajudar a entender melhor como funciona o nosso pagamento das comissões e também sobre os cupons de desconto. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Onde vamos falar sobre as opções de divulgação do seu painel de controle. Você não pode perder, hein? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque assim, sempre que a gente lançar um vídeo novo, você será notificado. Até lá! E aí E aí E aí